E aí galera, tudo certo? Agora eu vou corrigir com vocês a questão 22 do Caderno Amarelo de Linguagens. Nuances. Euforia. Alegria barulhenta. Felicidade. Alegria silenciosa. Gravar. Quando o ator é de televisão. Filmar. Quando ele quer deixar claro que não é de televisão. Grávida. Em qualquer ocasião. Gestante. Em filas e assentos preferenciais. Guardar. Na gaveta. Salvar. No computador. Salva-aguardar. No exército. Menta. No sorvete, na bala ou no xarope. Hortelã. Na horta ou no suco de abacaxi. Peça. Quando você vai assistir. Espetáculo. Quando você está em cartaz com ele. Interessante esse texto, né? Ele é um texto do Gregório Duvivier. Que tem se tornado um autor bem comum no Enem. Eu acho que já apareceram outros dois textos dele, se eu não me engano. Em Enem espaçados. E ele escreve geralmente textos que se assemelham muito a crônicas, né? Ele traz questões muito próximas da nossa realidade. Ele traz brincadeiras. Traz sempre um tom bem humorado, né? Que ele é humorista também. Então, esse texto eu acho ele muito bacana. Porque como o próprio nome diz, nuances, ele traz duas visões, duas ou três em alguns casos. Visões diferentes de uso de termos que são sinônimos, mas que são usados em situações diferentes. E representam coisas muito diferentes nessas situações. Então, por exemplo, menta. Ninguém fala assim, ah, vou, eu quero um suco de abacaxi com menta. Não, tu fala de hortelã. Mas aí, quando tu quer uma bala, tu pede uma bala de menta. Raramente tu vai pedir uma bala de hortelã. Então, a questão de menta e hortelã são a mesma coisa. São nomes diferentes. Assim como tangerina e bergamota. Então, a questão é, onde a gente usa essas palavras que são sinônimas? E como muda o sentido delas quando a gente usa esses sinônimos? O do grávida e gestante eu acho ótimo. Porque grávida, a mulher está grávida em toda e qualquer situação. Durante o período de gravidez, obviamente. E ela é gestante apenas quando ela está em filas ou assentos preferenciais. Então, ela está usando um benefício de ser uma gestante. Mas ela não está grávida, ela está gestando. Então, é uma brincadeirinha bem legal que ele faz com o sentido das palavras. Beleza? Então, vamos ver o que a questão nos pede. O texto trata da diferença de sentido entre vocábulos muito próximos. Essa diferença é apresentada considerando. Letra A. Alternâncias na sonoridade? Não, não tem nada a ver com sonoridade. Tem várias delas que não são nem parecidas. Tipo, as que são mais parecidas ali seriam grávida, gestante. Mas as palavras não são parecidas. Então, não são alterações de sonoridade. Letra B. Adequação às situações de uso? Sim, totalmente, né? O que é mais adequado para essa situação? Falar suco de abacaxi com menta ou suco de abacaxi com hortelã? Suco de abacaxi com hortelã é mais adequado. Então, sim, é totalmente adequação à situação de uso. C. Marcação flexional das palavras? Nada a ver, nada a ver. Letra D. Grafia na norma padrão da língua? Olha, teoricamente, todas elas estão na grafia, na norma padrão da língua. Está tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, não tem problema de, por exemplo, uma estar escrita corretamente e a outra de forma errada. Não tem isso. Letra E. Categorias gramaticais das palavras? Também não. Ele não fala nada da questão mais intensa da língua, a questão mais de análise. É muito mais uma questão prática. A questão de adequação às situações de uso, que é a nossa letra B. Certo? Muito tranquila essa questão, né? E um texto super divertido também. Beleza? Então, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber todas as notificações. Tchau, tchau! Tchau, tchau!